Tem uma galera nova, né? Você gostou do... Ó, tem o Quero, tem o Bin e tem o Bar. Eles fizeram o Quero Bin Bar. Quero Bin Bar, entendeu? Ficou bom esse nome, né? Explica de novo, Gal, não entendi ainda. É o Bar do Quero Bin, porra. Quero Bin Bar, é o Bar do Quero Bin. Entendi, entendi. Não é bom esse daí? Você já tinha ouvido essa? Quero Bin Bar? Eu já tinha visto o Bar Quero Bin, mas o Quero Bin Bar é novo. Tem o Datab Lixo. Esse não é bom? Datab Lixo. Olha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.